Eu acredito que as escolhas que nós fazemos, não só no esporte, mas na vida, moldam quem nós somos. Todos os dias eu adoto práticas que me ajudam a garantir um futuro saudável e brilhante, tanto no esporte quanto na vida. Eu sou Jéssica Oliveira, tenho 19 anos, sou paratleta de natação, influenciadora digital e falha estrante. O esporte não se limita ao momento da competição. Ele começa nos treinos, na preparação e na manutenção de um estilo de vida saudável. Da mesma forma, a conservação ambiental não se restringe a ações pontuais, mas sim de um compromisso constante de cuidar do meio ambiente por meio de escolhas conscientes e sustentáveis. É ter a resiliência para continuar todos os dias em busca do melhor desempenho e em busca de um meio ambiente conservado. Acredite no poder das suas escolhas. Assim como no esporte, cada decisão conta. Cuide de você, do seu corpo e do planeta. O nosso futuro depende das nossas ações hoje. O nosso futuro depende das nossas ações hoje.